Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de número 2 para a disciplina aqui de conhecimentos gerais para o concurso de Passo Fundo Rio Grande do Sul. Vamos continuar o nosso estudo por questões daquilo que a gente considera mais importante para a nossa prova. Lembrando pessoal, iremos estudar por questões que a Banca Fundatec cobrou em 2024, questões que a gente adaptou para o nosso estudo de Passo Fundo Rio Grande do Sul. Questão de número 1 diz o seguinte, qual município abaixo é limítrofe do município de Passo Fundo? Pessoal, essa questão aqui que envolve os municípios que são vizinhos de Passo Fundo, no caso, esse tipo de questão a Banca Fundatec adora cobrar. Ela pode te perguntar quais são os municípios vizinhos de Passo Fundo. Então, já adianto para vocês que é de suma importância vocês memorizarem isso aqui. Qual município abaixo é limítrofe do município de Passo Fundo? Qual será o nosso gabarito, pessoal? Olha só, municípios que são limítrofes de Passo Fundo Rio Grande do Sul. Se vocês quiserem tirar um print dessa tela ou escreverem, pintarem, vocês têm que memorizar isso aqui, pessoal. Nós temos Pontão, município de Pontão e Cochilha. São municípios limítrofes de Passo Fundo. A Norte, Norte de Passo Fundo. O que mais? Nós temos o município Mato Castelhano, vou marcar aqui de azul, a Leste de Passo Fundo. A Banca Fundatec também pode te perguntar sobre a localização. Temos aqui Marau, que fica localizado. A Sul, o Sul de Passo Fundo. Temos também Ernestina e Santo Antônio do Planalto, pessoal. Se localizando a Sudoeste de Passo Fundo. E, por último, eu deixei aqui o município Carazinho, pessoal. Carazinho, que fica a Oeste de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Esses aqui são os municípios limítrofes de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E desses aqui, dessas opções, o único que faz parte, o único que é o município limítrofe de Passo Fundo é o município de Carazinho. O nosso gabarito, pessoal, na letra D, Carazinho, é o município limítrofe de Passo Fundo. Gravem isso, pessoal, pois tem muitas probabilidades, muitas chances de cair na nossa prova. E, por último, eu deixei aqui o município limítrofe de Passo Fundo.